Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu a atualização aí, ó, novidades da versão 1.26 na feira voltou em mais uma vez O William está sedento por diversão, olha aí, galera, a feira está de volta, sucesso, hein? Já deixa o likezão para fortalecer e ter um aviso super importante, acho que vou fazer um vídeo até separado, hein, tá? Tira o corpo baú lá do posto de gasolina, tá? A gente já vai falar sobre isso aí, beleza, galera? Mas, ó, não atualiza antes de tirar o corpo de lá, vai sumir, beleza? Beleza? Você ainda está restaurando a feira? Ou está preparando uma comida deliciosa com o chef de cozinha redomado? Caraca, a feira é muito louca, tá? Esteja onde estiver, o William vai te encontrar e pedir ajuda E não se preocupe, porque ele tem muitas recompensas para você, o evento começa dia 15 de agosto, tá? Se aqui tá marcando o dia 15, galera, a gente tem que ver porque tem o calendário deles lá que fala Vamos ver se vai ser dia 15 mesmo ou dia 14, tá? Beleza? Já fica com isso na mente Itens do dia, uma nova categoria na loja que você pode comprar itens com moedas Se tá com poucos recursos ou peças, compre os com moedas Dinheiro, eu quero dinheiro, dinheiro, é Outros, adicionamos uma substituição automática de arma Isso é bom, hein? Isso é bom, hein, galera? Isso é bom Então, olha lá, quando a arma vai quebrar, puf, já... Bom Mas será que se quebrar as duas armas, substituir uma que tem do inventário? Eu acho que já não, vamos fazer um teste Adicionamos a possibilidade de girar a caixa de cão na garagem Olha aí, finalmente, hein? É, rapaz Mudamos dicas no modo de construção, tá? Adicionamos um projeto de botijão de gás à recicladora, tá? Corrigimos vários erros, tá? Beleza, obrigado e vamos continuar aí pra gente ver as novidades, né, galera? É, nessa conta que eu não tinha corpo paulo lá no poço de gasolina, então não, não vou vir Beleza? É, o que acontece? O Jota e eu entrei nos grupos aqui hoje cedo, tá, galera? Pessoal, tudo... Por isso que é importante você tá nos grupos, tá? Beleza? É importante você tá nos grupos aí Depois você sabe da informação antes aí de todo mundo, né? Pera aí que vai pedir confirmação agora pra mim, eu acho Tá, galera, eu cliquei aqui, eu não sei se eu aceitei, se eu não aceitei E agora, véi? Eu não ia aceitar não, tá? Eu tava lendo ali certinho ali Aí eu cliquei aqui no teclado e ele desapareceu Agora eu não sei se eu cliquei em cima Não, só se... só se... Sumiu Beleza? Não sei agora se eu aceitei ou não Tá, não sei Vocês aceitaram aí, galera? Tá, então tá Vamos ver as novidades que a gente tem aqui Eu tô na Contra do Zero É... justamente aí vamos ver Casa Mata, não mudou nada Torneio de Pesca Mantimentos E Busca da Sorte Velha Fazenda, tá? Aqui ainda não tem nenhuma novidade Espera aí que eu vou mostrar uma coisa ali também na página do Facebook Tá? Aqui também não mudou nada Ou seja, Premium, o valor do passe mudou? Tá mais barato? Eles não vão mudar nunca, né? A loja, galera Ó, ó, agora tem esse daqui Esse aí com porta-trailhas eu tenho na outra conta Pode armazenar até 3 mil peças Esse aí tem o porta-trailhas, tá? Caraca, 60... 70 reais Caraca Não acredito Pacote do ladrão Ah, mano Eu não queria esse skin, cara Eles colocaram pra vender Beleza Eu tenho gente que gosta desse skin Você gosta, galera? Nesse skin, é? Ó, então tem a substação Na promoção A loja tá na promoção, né? Aqui é a loja por moedas, tá? Galera É... 1h58 Ah, eu não tenho disponível, tá? Ah, isso daqui Não sei por quê Beleza? Será que é um... Será que eu... Ó, tá vendo? Ah, não Aqui eu tenho o farm automático Eu não entendi por que Aqui eu não tenho Se eu não usei Tá falando que eu tenho Uma hora aí, ó Então agora a gente tem Uma loja aqui diária Pra tá comprando as coisas por moedas Interessante, viu? Interessante, porém caro Porém caro aí pra quem é iniciante Dá pra você atualizar aqui Atualizar por moedas Itens do dia Tá, ó Tem algas É Itens básicos aí Foi interessante aí Ter trazido Isso daí pro jogo Também, né? Opa 15 É engraçado Tá Forno de futição Os negócios de promoção Tá Deposto Tá Acho que era só isso mesmo Que tinha aqui na loja aí As promoções e tudo mais Pra eu poder mostrar O que mais você falou É... Deixa eu entrar aqui na base Aqui, caderno Pera que eu vou mostrar As coisas daqui E a feira Eu acho que eu vou fazer Um vídeo separado Porque tem muita coisa Pra eu mostrar aqui, tá? Vai deixando o likezão Pra fortalecer aí, tá, galera? Beleza? Ó, minha ração Deixa eu ver se os cachorros Esqueceram Faltou um minutinho Ração 58 minutos Eu já vou cuidar disso daqui Beleza? Tá A casa do cachorro Ó, agora dá pra gente Mexer ela, né? Beleza Ó, dá pra gente Não, 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 não Deixa aí Ó, dá pra virar agora, né? Perfeito, então Tá É... Tem outras coisas aqui Não sei o que foi que mexeu As pancadas Melhoria no negócio de construções Não sei que mudou aqui, não Beleza Mudou aqui, não Vamos ver aqui nos crafts Ah, esse negócio de ficar... É, aqui também Mudou alguma coisa, né? Calma lá C4 mudou o craft Cofre não dá pra fazer Tá, ainda... Tá, a mesma coisa, tá? Ó, aqui parece que mudou Algumas coisinhas Beleza Analisa Analisa por aí É, parece que tá tudo normal, né? Galera Os paus aí também Parece... Os botijão, né? Os botijão aí do... Do... Do ATV Deixa eu pegar aqui Ah, galera Ah, outra coisa Agora dá pra empilhar os botijões Olha só que legal E a roupa? Cara, era tão simples, né, velho? E a roupa? E o... É, não dá, ó Tá vendo, ó Caraca Seria insano, hein Se mexesse Mas tá bom Já fizeram esse aí com... Com... Vamos colocar aqui, ó Olha aí Mecânica Porém O... O... Aquele drop aí Significante, né? Também acredito que não tenha mudado nada Tá bom E a garagem, moto, tudo mais Acredito que não mudou nada, tá? Lá no posto de gasolina, galera Você tem que tirar o corpo baú de lá Pra não perder Ele vai sumir E... E... Motor Gerador Também, tá? Deixa eu sair do mapa aqui Beleza? É, aqui, ó Na página do Facebook deles Eles postaram essa imagem aqui, tá? Atualização Em dia 26 Aí você clica aqui Tá falando sobre a feira Aí eu atualizei, tá? Aí tá essas imagens aqui da feira Beleza? Olá, pessoal A feira espera Isso aqui a gente já leu, né? A feira começa dia 15 É... Isso aqui também a gente já leu, tá? Todas as informações Já tem aqui Do início do vídeo, tá? O que eu vou deixar aí pra você, galera No... Na descrição Do... Desse vídeo aqui É a playlist que eu tenho da feira, tá? Ó Tem 35 vídeos E mostra todos os níveis da feira E aí eu vou fazer isso separado Aqui mostrando tudo certinho Esse aqui vai ser o vídeo Informando pra vocês, tá? Então todos os níveis Nível 1 Nível 2 Nível 3 O material que vai precisar Pra você poder já estar juntando aí Caraca, tem paciência de ver Nossa, esse aqui Eu gostei Rapaz Bom, hein? Bom Beleza? Já assiste aí esses vídeos aí, galera Pra você ficar por dentro do que vai precisar Ter os bugs também Pra você poder estar utilizando Quando sair o evento aí Você já tá por dentro das novidades Beleza? Galera, não deixa de ir embora Com o seu likezão não, tá? Seu likezão é muito importante aí Para o desenvolvimento do canal Eu vou trazer agora Novos vídeos aí também Se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhum desses vídeos aí, tá bom? Eu atualizei aqui na conta do zero E agora eu vou atualizar aí Na conta principal, tá? Tem que ver aqueles cachorros ali antes Que... Eu acredito que eu tenha mostrado tudo aí As novidades que apareceram hoje Né? Neste evento aí Se ficou faltando algum aí Eu vou trazer no vídeo É... Futuro, tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E... Fui!